Essa é uma batalha mágica! Estou cansada de ficar sentada na geladeira! É hora de sair! Ah! Quase esqueci! Minha varinha mágica fria! Eu não posso sair sem ela! Asas geladas apareçam! Agora está perfeito! Olá, mundo! Aqui vou eu! Estava muito mais quente no forno! Asas de fogo apareçam! Impressionante! Esqueci uma coisa! Ah! Os biscoitos estão prontos! Hum! Delícia! Espere! Marshmallows? Você não pode levar comida para o cinema! Vou levar isso embora! E seu refrigerante! Aproveite o filme! O que poderia ser melhor do que marshmallows assados? Refrigerante refrescante! Aproveite! É ótimo quando as fadas vão ao cinema com você! Que ótimo novo dia! Estou apresentável! Minha pele está pálida! Está pior do que da fada gelada! Eu tenho que consertar isso! Onde está meu blush ardente? Aqui está! Em um frasco cintilante mágico! Polvilhe bolas de blush com álcool isopropílico! E cubra-as com pigmento de maquiagem amarelo! Adicione bolas de blush vermelhas e douradas! Prenda uma rolha em uma meia esfera de plástico! Coloque um slime em brasa com glitter! Cole a meia esfera em uma tampa colorida de blush! Cubra-a junta com uma tira de cortiça! Enche a caixa com as bolas de blush! Feche com a tampa! Luz do sol em uma caixa! Vou aplicar mais para que fique bom! Ah não! Estão em chamas! Pague o alarme! Apague o fogo! Agora sim é um tom de bronzeado perfeito! Bom dia! Ah não! Eu estou terrível! Eu preciso de um pente! Vou conjurar um? Esse é o melhor pente para cabelos ondulados! Faça uma base de pente com argila de polímero! Decore com espirais! Asse de acordo com as instruções da embalagem de argila! Faça pingentes de gelo em papel manteiga usando cola quente! Polvilhe-os com glitter! Prenda o pingente de gelo na base do pente! Decore com estraço e cristais! Vou cuidar do meu cabelo! Vou adicionar um pouco de gelo! Esse é um penteado perfeito! E vou esconder o pente na minha mochila térmica! Pinguim! Fique de olho nisso! Tenho que me preparar! Eu preciso de óculos escuros e meu chapéu preto favorito hoje! Aqui está! Minha mala secreta! Vou precisar de uma arma! Uma varinha mágica é a principal ferramenta de toda a fada! Preencha a parte superior de uma varinha mágica com contas e enfeites transparentes! Remova a base do bastão! Coloque glitter dentro! Conecte com a parte superior! Cubra junta com o tule! Vamos ver como você funciona! Flor! Apareça! Ótimo! Vou chamá-lo de leão! Vamos lá! Temos muito o que fazer! Uma maçã suculenta! Uma maçã suculenta! Fadas! Posso transformar essa maçã em um novo iPhone com minha magia gelada! Uau! Sua magia é tão poderosa! E minha magia pode transformar essa maçã em uma maçã torrada! Ah! Isso! Eu amo maçãs assadas! Ok! Aqui está ele! Meu crush! Ah não! Estou com mau hálito! Fado, o que faço? Já sei! Eu tenho chiclete quente! Põe a chiclete no micro-ondas! Deforma uma chama! Faça dois detalhes com diferentes chicletes! Junte-os! Coloque-os na embalagem! Obrigada! É exatamente disso que eu preciso! E cheira muito bem! Ui! Ui! Comprei sorvete pra nós! Oh! Derreteu! O chiclete estava muito quente! Minha saia cabe perfeitamente! Meu cabelo está lindo! Falta alguma coisa! Preciso de sapatos! São muito azuis! Botas são muito quentes! Preciso de algo especial! Já sei! Decore as pontas das sapatilhas com o strass! É assim que as fadas fazem seus sapatos de cristal! Eles têm que estar aqui em algum lugar! Quase pegando! Aqui estão eles! Meus bebês! Tão bonitos! E tão desconfortáveis! Meu pé não cabe! Agora eu me lembro porque eu te coloquei tão longe! Você é muito pequeno! Durma, Christy! Durma! Essa é a música do céu! Ah! Como é que eu rebato? Um cabide! Posso usar magia para transformar um cabide em um triângulo de gelo! Minha música é melhor! Não! A mim daqui é! O que é essa raquete? Isso é insuportável! Onde estão meus fones de ouvido? Espero conseguir dormir agora! Ficou muito quente aqui! Muito quente! É insuportável! Vou ligar o ar-condicionado! Quem chamou a fada gelada? Fada, por favor, deixe frio! Mole, mole! Algumas batidas em minhas asas! E pronto! Isso é ótimo! Ok! Chega! Opa! O controle remoto quebrou! Agora estou com muito frio! Como faço para desligar? Eu vou congelar! Vou aquecer em outra sala! Ah, não! Lá fora é tão ruim quanto! Minhas mãos estão limpas! Mas muito molhadas! Isso não é grande coisa! Minhas asas podem secá-las rápido! Ótimo! Elas não estão totalmente secas! A saia pode funcionar como uma toalha! Agora estão secas! Minha saia! Bem, fadas têm que ajudar! Andar de patinete é tão legal! O que aconteceu? A scooter está parando! Ah, não! As rodas estão congeladas! Vou tentar quebrar esses blocos de gelo! Quase consegui! Oi, amiga gelada! Você gostou do meu tênis novo? Eles não são lindos! E correr com eles é muito divertido! Desenhe chamas em um tênis usando tinta pra tecido! Traz-se o contorno com o marcador de tecido preto! Ah, cara! Agora está tudo pegando fogo! Pelo menos as rodas derreteram! Christy! Tenho certeza de que está muito quente embaixo do cobertor! Você vai ficar com frio sem cobertor! Sem cobertor! Como você consegue dormir quando está tão frio? Chega! Está ou muito quente ou muito frio! Mantenha a cabeça quente e o pé frio para controlar a temperatura! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo o que você mais gostou! O blush da fada quente? Um pente gelado? Uma varinha mágica? Um chiclete de fogo? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para não perder os novos vídeos hilários! Do Troutrão!